Olá pessoal, eu sou a doutora Larissa Scharf e hoje eu vou compartilhar com vocês o protocolo de higiene do sono. Ele é indicado para as pessoas que têm insônia e têm muita dificuldade para dormir. Se você é aquela pessoa que deita sua cabeça no travesseiro e demora horas para pegar no sono, ou você acorda de madrugada, deve ter alguma coisa que você está fazendo que está prejudicando essa qualidade do sono. Então a gente vai passar um passo a passo, mas caso você não consiga dormir depois de você fazer isso, o ideal é que você realmente procure ajuda médica para estar te auxiliando, tá bom? Mas isso aqui acaba resolvendo 90% de todos os casos. Então isso aqui é para em 2, 3 dias você já estar dormindo igual um bebezinho. Estabeleça um horário para dormir, o ideal é sempre entre 10 e 10 e meia da noite, isso ajuda a sincronizar o seu relógio biológico. Evite alimentos e bebidas estimulantes como café, chocolate e álcool após as 15 horas, para não prejudicar a qualidade do seu sono. Pratique exercícios físicos de manhã, que é o horário ideal, porque isso vai te energizar durante o dia e contribuir para um sono mais tranquilo à noite. Mas caso você só tenha um horário para treinar à noite, o ideal é que você treine à noite, que o ideal é que você faça pelo menos uma vez ao dia o exercício físico. Mas para isso, evite tomar qualquer tipo de estimulante para te ajudar nesse treino. Vai na raça e na coragem. Use a cama somente para dormir e para namorar, porque isso reforça a associação entre a cama e o descanso e o sono. Exponha-se ao sol por 15 a 20 minutos diariamente, principalmente sem protetor solar, para regular o seu ciclo circadiano. A partir das 16 horas, comece a relaxar e diminua a estimulação para preparar o seu cérebro para o descanso. Mantenha o seu quarto de dormir confortável, escuro, numa temperatura agradável e, se possível, tenha cortinas de blackout. Crie rituais de relaxamento, tanto como você tomar um chacalmante, usar um óleo essencial de lavanda, um óleo essencial de capim-limão. Após as 20 horas, evite as telas de eletrônicos, como celular, videogame, televisão. O ideal é que você prefira ler um livro ou uma revista. A intenção é realmente você criar monotonia, porque eu falei monotonia, entre aspas, porque o livro pode ser muito interessante. Mas o ideal é que você transfira para o seu cérebro porque aquela atividade é calma, ela é monótona e isso faça uma indução do relaxamento com mais facilidade. Levante-se com o nascer do sol e, se possível, faça uma caminhada matinal para um despertar natural. Mas caso você não consiga fazer essa caminhada, você abrir a janela, tomar um café na varanda, também conta. Priorize atividades diurnas e mantém as atividades mais estimulantes durante o dia. Não se esqueça de incluir momentos de lazer e celebração na sua rotina, porque isso também é essencial para um bom equilíbrio emocional, evitar a ansiedade. Integue esses hábitos na sua rotina para você notar uma melhora significativa na sua qualidade do sono. E se você deseja saber mais como você pode dormir melhor, é só você conferir o nosso e-book completo que você encontra o link na descrição do vídeo. Lá você também encontra acesso para a consulta online de nutrição onde você tem um plano alimentar individualizado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.